Ramo Batido Dona do meu pensamento Sou escravo dos teus carinhos És a minha primavera Dona do meu pensamento Sou escravo dos teus carinhos És a minha primavera Quando não vou Fico triste Qualquer coisa me atormenta Sem ti Sou tão infeliz É nos teus lábios Que existe A saiva que me alimenta Tu és a minha raiz É nos teus lábios Que existe A saiva que me alimenta Tu és a minha raiz Folhas Folhas Flores Minhas e lua Quando tenho as mãos nas tuas Não há ventos Nem porcelas Quero lá saber do mundo Se no teu olhar profundo Quero lá saber do mundo Se no teu olhar profundo Quero lá saber do mundo Há milhões de coisas belas Há milhões de coisas belas Se no teu olhar Quero lá saber do mundo Que é o meu pensamento A CIDADE NO BRASIL